Se você tira a família de um homem E obriga ele a lutar Pra quem você acha que ele vai apontar primeiro? Roland Zymond não passava de uma bolcha de canhão Leal por medo, não por esticulha A minha essa é a família de um homem e você o amarra com medo Mate o que ele mais ama E o medo vira raiva E o medo, não por esticulha